Oi gente, me chamo Oliver. Galera, Juliette lançou seu mais novo clipe, Cansar de Dançar. E eu estou bem ansioso pra ver o que ela preparou. Galera, já fiz o react da música, eu já escutei a música. No começo eu não curti muito, mas escutei a primeira vez, escutei a segunda. E tô começando a me identificar, sabe, com a música. E assim gente, bora lá conferir, eu até no react eu pedi o clipe. Quando a música tem um clipe, a gente começa a ver a música com outros olhos, né. Então é isso gente, peço vocês pra deixar o like de vocês. E bora lá conferir esse novo trabalho da Juliette, Cansar de Dançar gente. Vamos lá. Opa, secretária? Funcionário do mês. Gente, que porra é essa? Eita Juliette! Eita Juliette! Olha! Ok, garota! Gente, ela tá muito fofa! Eita gata, tá no escritório! Olha, gente! Toda fofinha no escritório! Mentira! Gente, esse não é o look do Big Brother? Que ficou eternizado? Esse look é icônico, caralho! Gente, mentira que ela fez isso! Arrasou! Cansar de dançar! Gente, esse look é muito icônico! Se não for, parece muito! Cansar de dançar! Olha que linda! Juliette, mulher, pelo amor de Deus! Hoje eu vou deixar o mundo molhar! Olha, gente! Que linda! A gata tá matando, viu? Olha, gente! O close no rosto dela! E é, pelo amor de Deus! Ai, que linda, gente! A senhora dançando! Mentira! Gente, como assim? Meu pai do céu! A gata tá entregando tudo! Tá cansada agora, Juliette! Que perfeita! Mentira, gente! Ela tava sonhando! Não acredito! Olha, meu pai do céu! Gente, era tudo um sonho da gata! Juliette usou o look icônico do BBB que ela participou! Aquele look até hoje ele é lembrado pelo povo, viu? Nossa! Ela tava muito gata de secretária, gente! O que foi aquilo, meu pai do céu! Gente, ela usou vários looks icônicos! Aquele verde tava muito elegante! Ela tava servindo muita beleza! E o clipe ficou muito lindo! Achei bem legal a história dela secretária! Começar a sonhar! E sonha que tá dançando! Gente, ficou muito a vibe da moça! O clipe e o clipe e a música tá muito, muito massa! De primeira, naquele react que eu fiz do Vídeo Laser, eu não curti a música, tô curtindo muito essa música! É como eu disse, né? Quando tem clipe, ou então quando a gente escuta uma, duas, três vezes, a gente vai pegando a música! Amei, galera! Amei o clipe, amei tudo! Principalmente ela reviver esse look icônico do BBB, né? Gente, eu peço pra vocês pra deixar o like de vocês e comentar aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse videoclipe da Juliette! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!